Música Nos dias 8 e 9 de julho de 2013, aconteceu no auditório do Departamento de Educação no Campus 1 da Uneb o nono seminário Jogos Eletrônicos, Educação e Comunicação, Construindo Novas Trilhas. O evento organizado pelo Núcleo Comunidades Virtuais reuniu pesquisadores de diferentes regiões do Brasil e de Portugal que atuam ou têm interesse na área de desenvolvimento de jogos eletrônicos. Música A socialização das pesquisas realizadas na área de games e mobilidade, a potencialização deste tema dentro do espaço acadêmico, o fomento do debate sobre o desenvolvimento de games para plataformas móveis foram alguns dos objetivos do evento. Música A coordenadora do Núcleo Comunidades Virtuais da Uneb, Lynn Alves, falou sobre a realização do seminário e sua importância. Nós pensamos o nono seminário tentando articular a questão dos jogos e mobilidade. O tema mobilidade sempre foi algo presente nas discussões da sociedade contemporânea, mas agora isso tem intensificado mais com a questão dos dispositivos móveis. E essa relação dos jogos com os dispositivos móveis tem crescido bastante em nível de produção de jogos para dispositivos móveis, bem como em nível de desenvolvimento de pesquisas. Então resolvemos que esse seminário, ele traria como tema central essa discussão. Música E aí nós convidamos pesquisadores do cenário nacional e internacional, no caso da Universidade de Coimbra, que vem investigando essa relação para trazer esse fórum de debate. Música Trouxemos também pessoas que são da indústria, tanto a representação da indústria local do estado da Bahia, que desenvolvem jogos para dispositivos móveis, tanto de OS como Android, como também de Pernambuco, uma empresa em Pernambuco que também vem desenvolvendo jogos para esse segmento. A gente também criou espaço no seminário para apresentação de mostra de games. E aí a gente teve representação do Rio de Janeiro, de Salvador, da Paraíba e do interior aqui da Bahia, do Instituto Federal. E além disso, a gente teve também a realização de uma oficina de podcast que foi realizada pelos professores e alunos da Universidade Federal de Pernambuco. Foi extremamente produtivo, bastante rico e fortaleceu mais uma vez as ações que a Uneb, junto com o Grupo Comunidades Virtuais, vem fazendo ao longo desses nove anos na tentativa de marcar um espaço para os games no cenário acadêmico e no cenário também da indústria no estado da Bahia e no território nacional. Música Música Música